Música Há pouco mais de um ano atrás eu estava aqui mesmo nesse local falando pra vocês sobre as obras da Ponte do Xingu, da BR-230, lá no estado do Pará. Mas afinal, passados pouco mais de um ano, onde está a Ponte do Xingu e por que ela não iniciou as obras? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Então, vamos lá, depois da vinheta. Música Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje pra falarmos sobre mais uma belíssima obra que ainda não começou. Vamos falar sobre as obras da Ponte do Xingu, vamos falar sobre esse megaprojeto de uma belíssima ponte estalhada sobre as águas do Rio Xingu ali entre as localidades ali de Belo Monte 1 e Belo Monte 2 ali entre Anapu e Vitória do Xingu, na região ali de Altamira, no Pará. Isso por quê? Porque no dia 15 de setembro de 2022 eu publiquei um vídeo aqui no canal falando alguns detalhes dessa obra. Isso por quê? Porque essa ponte estaria ali entre as pontes que o maior vão livre estalhados aí do Brasil e da América do Sul. Por quê? Porque essa ponte, ela seria no mesmo modelo da Ponte da Integração. Essa ponte que eu tenho aqui. Porém ela, essa daqui, se encontra lá entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco no Paraguai. Por quê? Porque a Ponte do Xingu, ela teria praticamente esse mesmo modelo aqui de construção. Isso por quê? Porque a Ponte do Xingu, nós teríamos cerca de 700 metros de uma ponta à outra da ponte e cerca de 424 metros de vão livre estalhado. Ou seja, seria o vão que entre esse mastro aqui que ficaria, hipoteticamente falando, ele ficaria um deles na localidade de Belo Monte 1 e o outro na margem da localidade de Belo Monte 2. E aqui no meio nós teríamos então um vão livre estalhado de cerca de 424 metros de extensão. E então naquela meados lá de setembro do ano passado, então havia sido assinada a ordem de serviço para a execução dessas obras. Um valor de cerca de 350 milhões de reais. Uma obra muito importante aí para quem trafega na região da BR-230 ali no Pará e na Transamazônica. Seria um salto enorme na questão de mobilidade. E essas obras seriam executadas pelo consórcio formado pelas empresas Construbase e Construtora Cidade. Para quem não conhece muito essas empresas, duas delas estavam também na construção da Ponte da Integração. São empresas de grande renome. A Construtora Cidade, inclusive, também faz parte do consórcio que constrói a ponte bioceânica entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Ali é mais uma ponte entre o Brasil e o Paraguai, uma ponte da rota bioceânica. Então, foi então assinada a ordem de serviço para iniciar essas obras. Mas passados o final do ano, passou-se o ano de 2023 e até agora nada. E como eu fico quase que diariamente monitorando ali toda a página ali do moderador, então, no que diz respeito ali na página dos creators do YouTube, eu acompanho os comentários e o pessoal falando que nada da ponte sair. E por quê? Primeiro, nós temos que entender que toda essa parte do consórcio formado ali, ele criou-se, então, uma espécie de um CNPJ para a execução dessa obra, da ponte do Xingu. Esse CNPJ, sim, já está criado com os nomes de Construbase, esse Construtor da Cidade, para a construção da ponte do BR-230, ponte do Xingu. Então, até aí, beleza. E por que não iniciou? Lá naquela época, quando foi assinada a ordem de serviços, tinha-se um ano para a execução do projeto, a elaboração do projeto executivo, o processo que é o projeto, então, que iria para a obra para se executar. Porém, já deu-se, então, esses um ano de toda a parte de elaboração de projeto e até agora ainda não saiu do papel definitivamente essa obra. O que pode acontecer é modificações que podem ter acontecido durante o processo de elaboração desse projeto executivo. Isso é bem comum de acontecer nessas obras. Outro fator é que no Brasil houve, então, uma troca de governo e, então, todos esses planos de execução de obras são, então, reformulados. Inclusive, eu cheguei a pesquisar aí algumas informações referentes à ponte do Xingu e em diversas páginas aí do atual governo conta que essa obra entraria, então, num pacote de obras do novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. E estaria com uma das grandes obras aí no estado do Pará para se executar. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mais uma vez, estamos aqui agora, dessa vez, em outubro, nesse exato dia em outubro, porém, para nós sabermos o que vai acontecer daqui mais um tempo, quando que vai começar realmente essas obras, que eu sei que o pessoal sempre está comentando ali no YouTube, por que que não saiu, por que que não sai. Então, temos aí, passados aí um pouco mais de um ano, viemos aqui para discutirmos essa questão de que deu o prazo para a elaboração do projeto executivo, então, agora é aguardar alguns meses aí, porque final de ano raramente se começa uma obra, vamos ser bem sinceros, é raramente que se começa uma obra dessa magnitude, ainda mais que depende de toda uma questão de ajuste financeiro do governo, toda a questão de empenho de verbas para se executar a obra, que não se começa uma obra sem dinheiro. Então, vamos aguardar aí para ver, até aí meados de janeiro, para ver se nós já teremos alguma coisa concreta, aí na região da BR-230 e região da Transamazônica, uma coisa concreta aí para todo o pessoal, que tanto pede pela construção dessa ponte. Vale lembrar que o método adotado aí de ponte estalhada foi justamente pela profundidade do rio Xingu, nessa localidade, beleza pessoal? Justamente porque se você tivesse uma ponte, um método tradicional, você teria que ter pilar no vão central do rio, ou seja, isso é inviável por conta da profundidade do rio nessa região. Então, essa ponte vai facilitar muito, por quê? Porque além de toda a questão de vantagem e melhoria na questão de mobilidade, vai deixar de ser um transporte oneroso, que atualmente é feito por meio das balsas, e de quebra vai se tornar um transporte mais seguro. Aliás, já aconteceu diversos problemas aí, nessas travessias aí do rio Xingu, ao longo de toda a sua história, a ponte seria então um salto, e todos daquela região seriam muito bem beneficiados. Além de todos que moram naquela região, também todos que dependem de escoar a sua produção pela BR-230 indo parar. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, foi um vídeo rápido para trazer para vocês, e informar dessa questão aí de diferença de tempo. é bom a gente sempre estar aí fazendo um vídeo aí para lembrar e ver quanto tempo que vai passando em relação ao último prazo dado, e vamos aguardar aí para ver quais serão os próximos passos da ponte da BR-230, conhecida ponte do Xingu, projeto tão pedido aí pela população aí do Pará. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho